salve mineradores do exílio chegando com mais um vídeo tutorial dessa vez é a dica para iniciantes quem está começando no cono mesmo no normal game para achar ferro vamos honrar o nosso nome começar a monitorar mapear os pontos de ferro para você que está começando no jogo agora a gente está aqui no comecinho do rio normalmente a gente spawna por aqui assim na linha 3 entre o e e fg um rio aqui embaixo eu estou bem no comecinho do rio perto de uma vila que tem aqui hoje a gente vai mapear os pontos de ferro que tem na beira do rio todinha até até mais ou menos aqui nessa ilha aqui nessa ilha aqui no j5 a gente vai mapear os pontos de ferro até aqui no j5 de repente se o animais a gente mapeia um pouco mais aqui para dentro do pântano das florestas mas o objetivo hoje é mapear os pontos de ferro até lá no j5 que essa ilha aqui que meu pensamento é onde é mais bacana para você pegar ferro tem muito ferro lá mas você que está começando aqui tem medo de subir muito para o rio ainda está no comecinho ainda então a gente vai mapear os pontos de ferro aqui adiantando o lado que tem ferro é do lado esquerdo é descendo o rio né do lado esquerdo da margem do lado direito aqui eu nunca achei ferro talvez eu esteja enganado né mas aqui do lado esquerdo né descendo o rio eu sei que é certo de ter eu vou mostrar para vocês aí esses pontos agora beleza então o primeiro ponto de ferro fica bem aqui no começo e eu vou atravessar lá para o outro lado do rio está aqui bem no comecinho chega ali eu paro e mostro para vocês onde é vou aproveitar vou coletar esse negocinho aqui que eu preciso o primeiro ponto de ferro fica bem aqui ó atrás daquela galera ali atrás dessa fogueirinha aqui ó lá atrás ó tem um ponto de minério de ferro esse aqui é o primeiro ponto que eu conheço aqui no rio é um lugarzinho bom para você começar não é muito difícil tem uns npczinho igual esse aqui ó que fica aqui se você vir com calma você consegue derrubar e tem dois tem esse um ali na frente mas para você pegar o ferro aqui só precisa derrubar esse primeiro aqui vou botar uma tocha aqui para a gente enxergar então tem aqui ó vou mostrar no mapa ó no E4 E4 tá vendo é bem no comecinho spawn aqui perto dessa ponte normalmente né então aqui tem o primeiro ponto de ferro no E4 beleza vamos começar a descer no rio e vamos para o próximo descendo no rio aqui lado esquerdo na margem né a gente vai continuar ali por baixo mas vamos fazer um desvio vou mostrar aqui em cima onde tem um ponto de ferro também aqui em cima e um ponto de cristal se quiser pegar cristal a gente usa bem pouco cristal né mas faz de vidro aqui também tem um ponto de ferro também mas eu vou mostrar para vocês que tem um pontinho de ferro aqui também ohhhh aqui tem essa diabetes aqui é bem fácil elas matam mais de medo que não dança mas elas pra vocês virem e boa com calma cuidado que você derrubar elas aqui atrás desse matinho ó tem um ponto de ferro tem essa caverna vou mostrar ó essa caverna aqui do lado aqui tem esse pontinho Vou mostrar no mapa, o F4, bem perto do rio, subindo à esquerda no rio, vai ter essa caverninha, está ali, está aqui o ponto de ferro. Aqui nessa caverna é cristal, vou entrar lá pegar cristal, vamos voltar para o rio. Voltando aqui para o rio, vamos continuar, lembrando margem esquerda, no sentido de descer no rio. E aqui a gente vai atravessar esse braço de rio aqui, esse rio que vem do lado norte, da selva, da savana, a gente atravessa e continua descendo no rio. Aqui tem esse pontinho de ferro, é bem pequeno, mas para quem não tem nada, é um lugar fácil de pegar. Os lombos grossos aqui não são difíceis de derrubar, mesmo para quem está começando agora. Mas é só você vir com calma que você consegue vir aqui sem atrair ninguém. Então aqui é um lugar que você consegue pegar ferro sem precisar brigar. Aqui no F, na linha do FG4. Beleza? Vou continuar descendo o rio aqui. Aqui também é outro lugar fácil para você pegar ferro. Só você vir com calma que você não atrai o boss, não atrai o jacaré. Beleza? Ó, G4. Vem do lado do laguinho aqui ó, laguinho, estou aqui. G4. Vamos continuar descendo o rio. Aqui é outro ponto também ó, pequeno. Mais fácil de pegar. Mais fácil de pegar, não tem desafio aqui nenhum. G4 ainda ó, mais perto do rio. A gente estava aqui nesse lago, a gente correu do lado dele e veio parar aqui ó. G4. Marca aí pessoal. Vamos continuar descendo. E aí? Na frente tem ele também, mas temos hiena. Quem está começando ó, é mais difícil um pouquinho. Que elas são chatinhas. Mas com calma a estratégia galera. Conan é estratégia. Derruba uma, corre pra água. Derruba outra. Entendeu? Tem esse aqui E tem outro ali na frente que eu vou mostrar Eu vou nem marcar aqui Tem um mais na frente aqui também que eu vou mostrar Então tem aqueles lá e esse daqui Que é no H4 Comecinho do H4 Vai descendo Aqui tem mais Vai descendo Aqui você vai dar uma quebradinha para a esquerda A gente não vai se afastar muito do rio Vai dar essa quebradinha para a esquerda aqui Tem aquela caverna ali Aí aqui tem um pontinho de ferro bem pequeno também Mas é de boa você pegar E esse ferro tem aquela caverna ali Ali tem enxofre Então é uma boa você aproveitar e pegar enxofre também Vai no H4 No meio do quadrante H4 Vai ter o ferro aqui e o enxofre nessa caverna aqui Tumba de gala Tem uns jacarés ali Mas você indo com calma Você consegue derrubar os jacarés E farmar seu enxofre de boa Valeu? Só vou entrar lá e vou sair rapidão Aqui não é o foco do vídeo Vou mostrar para vocês Já tem um enxofre aqui no comecinho Se tiver medo de descer Você pode vir aqui Coletar E outra hora você vem Coleta de novo Ali para cima Na encosta desse penhasco rochoso Tem seda de aranha E aranhas é claro Toma cuidado Se eu não me engano Tem ferro aqui Nessa encosta aqui Aqui embaixo tem ferro E ali em cima Eu acho que tem ferro também Mas eu não vou subir lá Vou mostrar aqui H4 No finalzinho do H4 Então vamos continuar Se você vir Dá uma olhadinha ali em cima Que eu acho que tem ferro também Vamos seguir o rio aqui Tem um ferro aqui Deixa eu ver onde que a gente está I4 Na pontinha aqui do I4 Dessa ilha alta aqui Beleza? Aqui a gente continua subindo Aqui ó Tem ferro Bastante ferro aqui Cuidado que aqui spawnam Um T4 Se você está distraído aqui Farmando Aquele T4 lá Te pega pelas costas Você não vai gostar Ou vai né Não sei Beleza? Então aqui ó Tem mais ferro A gente está no I4 No meio aqui do quadrante Quase do I4 Continuar a jornada aí Eu faço uma ponta de ferro Eu acho que é Bem lá na frente Cabe essa aqui Esse braço do rio Ganhar a sabana Esse braço do rio aqui Estamos seguindo o rio Repara aí no mapinha Que a gente está seguindo o rio Que a gente está seguindo o rio E aí 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 Bem legal você fazer uma base por perto aqui. Tem muito ferro ali em cima. Olha, daqui dá pra ver, tá vendo? Tem muito ferro ali do lado esquerdo. Tem muito ferro do lado direito. E tem muito ferro aqui embaixo. Olha, você consegue vir pegar ferro sem ninguém te perturbar. Aqui atrás, ó. Então aqui é meu ponto favorito do Rio de pegar ferro. Minha base é por aqui, assim, ó. Minha base é aqui. O ferro tá aqui, ó. Nesse biquinho aqui. J4. J5. Ó, J5. Aqui é bem legal de você pegar ferro aqui. Valeu? Então aqui é o último ponto legalzinho que eu conheço pra pegar ferro no Rio. Depois a gente já começa a entrar aqui pro lado direito. A gente começa a entrar dentro dessa parte de pântano, de floresta aqui, ó. Pântano aqui em cima, né? Mas a área é mais de floresta aqui. Eu acho que dá pra terminar aqui por hoje, né? Aí eu vou fazer um vídeo mostrando os pontos de ferro aqui no deserto. Aí depois eu vou fazer um vídeo mostrando os pontos de ferro aqui do norte. Beleza? Que aí quem estiver no norte vai conseguir achar com mais facilidade. Quem estiver na savana aqui vai achar também. Aí pra quem tá aqui no Rio é de boa. Pra quem tá aqui no... Fazer o seguinte. Eu vou pra minha base. Eu vou pegar o obelisco. E eu vou mostrar onde tem ferro aqui. Nessa borda da praia aqui, ó. Tem bastante ferro nessa borda da praia. Nessa linha do O. Aqui no O6, no O5. Tem bastante ferro. Eu vou teleportar pra lá. Vou pra minha base. Na minha base eu pego o teleporte lá da floresta. E mostro pra vocês onde tem ferro ali naquela região. Vou pegar o teleporte aqui da floresta, que é do pântano. Da floresta é esse aqui, ó. Temos ferro aqui, ó. Quase chegando na praia. Aqui no N6. Bastante ferro aqui. Ó, mais ferro aqui, ó. Muito ferro que tem aqui nessa região. Não, não. Aqui embaixo, ó, ferro, ferro, muito ferro. Onde estamos aqui, no O5, a beirinha da praia aqui, no O5, se não me engano aqui pra cima também tem mais ferro, ó, nossa, muito ferro aqui, ferro, ferro, beleza, pessoal, no O5, hein, bastante ferro aqui. Ó, mais ferro aqui, caramba. Ó, e aqui também, ó, ferro, ferro. Aqui na frente, acho que tem mais ferro. Aqui, ó, mais ferro. Então, muito ferro aqui, ó, nessa beirinha aqui, perto da praia, ó. Onde está aqui no N5 agora. Na linha do N com O5. Valeu? Vou parar por aqui, que eu acho que já tem bastante ferro aí, né, na região do rio. Se você for descendo o rio aqui, subindo o rio, né, você vai achar mais ferro, beleza? Mas aí eu já mostrei os principais pontos de ferro. Acho que já dá pra você começar aí, crescer os seus recursos, né, sua base. Beleza? Aí é isso aí. Depois a gente vai vir com os ferros lá do norte, com ferro na savana, no deserto. Beleza? A gente vai vir com mais recursos, com enxofre, metal das estrelas, mostrando lá onde pega metal das estrelas. Gelo preto. Valeu, pessoal. Então, bora minerar e farmar esses recursos aí pra gente crescer. Salve, salve, um abraço. Bye, bye.